Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, aqui estou eu de novo com mais uma lembrancinha de aniversário top pessoal é balde de pipoca para o pequeno Ítalo, é a mãe dele queria 25 só que eu vi uma caixa completa só com 20, aí eu comprei 5 baldes por fora poderia ser azul, escuro, poderia ser branco, o seu tema é azul pronto pessoal, estão aqui os 25 baldes, aniversário de pipoca vou fazer a arte e vou colar e mostro para vocês já pronto, um baldinho, tá certo? E então pessoal, voltei com os baldinhos adesivados, os 25 baldinhos vejam só Ítalo, 2 anos, 2 aninhos né esse é azul escuro né o pessoal chama aí azul royal e o azul bebê pessoal, eu tinha uma caixa com 20 assim, nesse azul aqui, aí eu comprei mais 5 assim pronto pessoal, aqui a cliente lá vai colocar um fitilho né, ou um laço da sua preferência e aqui dentro pessoal, vai ser o que? ela vai botar as guloseimas, pipoca, pirulito, bala, essas coisas entendeu? aí os 25 baldinhos vai acompanhados com esse aqui certo? que ela comprou tudo junto beleza pessoal? quem gostou pessoal, do meu trabalho, dê um like né eu não mostrei passo a passo assim, eu cortando adesivo, colando e tal peço perdão tá pessoal? quem não for inscrito, se inscreva ativa o sininho para ver os próximos vídeos agora eu vou colocar tudo na caixinha, veja só as 25 bolsinhas vai aqui ó e aí 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 vou adesivar né e pronto pessoal agora é só a cliente vir pegar espero que goste né do meu trabalho e é isso aí esse foi as lembrancinhas da festinha do Ítalo parabéns Ítalo que Deus abençoe você e sua família é isso? primeira encomenda da mamãe do Ítalo primeiros de muitos que Deus abençoe ela e o filho dela e é isso aí pessoal quem gostou deixe seu like e todos com Deus e aí Obrigado.